Eu tenho um desafio Tem que botar tudo na boca Tudo na boca Não, pode fazer cara feia Tem que botar tudo na boca De uma vez só Um, dois Tem que ser junto Tem que ser junto pra ser justo Um, dois, três e vai Ah, ele é boa Felipe cuspiu E eu babei De quem foi a ideia desse vídeo, sério? Sua Esse é o pior vídeo De todos de comida que eu já aproveitei agora, cara Não é mas minha boca A minha cara tá pegando fogo A minha cara Corta isso que a gente vai limpar aqui Pelo amor de Deus Uma lombriga Eu acho que eu tô com uma afta É, nasce em aftas Quando você come coisa de limão, né? Mano Muito forte A tangerina é boa, come Pô, se o Bruno sentiu agora é a hora do Felipe Quero ver essa aí, Felipe É hora, é hora desse aqui É muito forte Tô com medo, cara Bota duas, então Não Ah, é de boa, pô Que isso Depois que tu sente o açúcar, né? UUUUUU Mano, eu tô nos três de atendidos Dá um strong team, viu? UUUUUU Aí vai descer o fone do Felipe Pra ser usado O que é isso, moleque? O seu olho tá no cada lado Eu não vou UUUUUU Tchau 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 Tchau